E aí galera, vamos ver aqui agora o Unbox do Yotaphone 2, um celular bem interessante, é um Android KitKat, atualizável com Lollipop, um processador Quad-Core Snapdragon 801 de 2.3 GHz e GPU Adreno 330, 2 GB de RAM e 32 de Storage. Essa é a caixa do Yotaphone, aparente ser de boa qualidade, bem bonita, e ela tem três compartimentos. No centro aqui temos o celular, o diferencial do celular são as duas telas, de um lado tem uma tela AMOLED de 5 polegadas Full HD, e do outro lado uma tela de Electronic Paper, uma tela que sempre fica ativa. A vantagem dessa segunda tela é que ela não gasta muito bateria, ela tem um acabamento fosco, enquanto a frente é bem brilhante. Vamos ver os acessórios se vem junto aqui. junto com o aparelho vem o manualzinho de guia rápido, manual de instruções. aqui temos o cabo USB, cabo de dados e do carregador. esse é o carregador. detalhe interessante dele é que ele tem um logotipo em cima escrito Yotaphone, que enquanto o celular está sendo carregado fica aceso, na hora que termina a carga apaga. detalhe muito legal que vem junto com o celular, é um pequeno chaveirinho, escrito Yotaphone, mas no fim do vídeo eu vou mostrar para que serve. e os fones de ouvido, vem várias borrachinhas de fone, vários tamanhos, o cabo do fone de ouvido é tipo flat, o fone parece ser bem legal, encaixa bem no ouvido e uma ótima qualidade de som. ligando aqui o aparelho, lembrando que a versão que ele vem é o Android KitKat em 4.3. só que já tem no mercado atualização para ele, para o Lollipop, o Android 5. o chaveirinho é interessante por causa disso, ele tem uma pequena ponta que fica protegida pela borracha. e ele serve justamente para você colocar o chip da sua operadora. ao invés de você ter que procurar um clipe, algum araminho para você poder fazer isso, aí já vem junto com o aparelho essa ferramenta para poder tirar o porta chip. detalhe legal da tela traseira, que ela está sempre ligada, sempre ativa, ela dá várias notificações, você tem duas opções ali, o cover e o painel. você pode configurar da maneira que você acha melhor, pode expor imagens, pode colocar funções, alertas do WhatsApp, do Messenger, Facebook. e ela é ótima para leitura, ela já vem com o programa e-reader nele, onde você pode carregar os livros para fazer leitura. essa tela ela não tem luz, então você não enxerga ela no escuro, mas embaixo do sol quente, do sol claro, ela é muito bem visível. você pode passar todas as funções da tela normal do aparelho para a tela de electronic paper atrás. segura apertado, passa para o lado, as funções passam todas ali para trás. usando essa tela traseira dele, você consegue estender muito a vida útil da bateria, a sua carga da bateria. o que mais consome bateria no aparelho é justamente a tela. e essa tela aí, ela gasta energia apenas para montar, para exibir a imagem. depois que a imagem está exposta, você pode desligar o aparelho que a imagem permanece. ela não gasta energia para manter a imagem na tela. consegue fazer a selfie olhando a tela com a câmera principal. é uma câmera de 8 megapixels e a câmera frontal é uma câmera de 2.1 megapixels. todas as funções na linha traseira são ativas, você pode interagir ali com o aplicativo, o aplicativo, o calendário, música, relógio, clima, tudo é personalizável. outras especificações do aparelho, vou colocar tudo aqui na descrição. vou deixar o link também para o GSM Arena, onde tem todas as especificações do aparelho. comprei pelo Gearbest, o valor foi R$ 395,00. e aqui foi cobrado mais uma taxa de R$ 208,00 para poder retirar nos correios. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.